Bom dia pessoal, vou ensinar para vocês como é que faz para postar atualizações no seu Orkut diretamente do seu celular, ok? Então vocês estão vendo a minha, meu Orkut aqui, tá? Então vocês vão nas configurações do seu Orkut, para quem usa o novo Orkut, aqui em cima, Settings, tá? Ok, vocês vão ver aqui nos contatos de vocês, vai digitar o telefone de vocês, ok? Vai definir a operadora, certo? E vai clicar em verificar. Ele vai enviar um SMS para o meu celular, a qualquer momento. Ok. Então vocês podem ver aqui, o código de verificação, Eu vou digitar o código de verificação no campo E vou dar um confirmar. A partir desse momento, o celular já está, já está confirmado. Ele está dizendo aqui que eu posso postar atualizações para os meus amigos, enviando uma mensagem para mim é 7, 5, 8, 7, 5, 8, 8, ok? Então é isso que eu vou fazer. Vou escrever uma mensagem dizendo... Vou postar meu status, agora. Vou botar uma mensagem aqui. Só para comprovar que está correto. Vou enviar para esse número ali. Vou enviar a mensagem. A confirmação de envio da mensagem. E a confirmação de envio da mensagem. E... Eu tenho uma atualização no meu perfil. Ok, gente? Então, essa foi minha videoaula. Até a próxima. E aí